Olha o barulho Aí galera, vamos começar mais um vídeo Passamos pretinho aqui no pneu Tamo com a tampinha da Vulcano ali Carrinho da filé, mano Olha o escape Tamanho do escape, mano E desse jeito, galera A gente vai começar mais um vídeo aí Mais um carro vlog Tamo indo trampar, mano E vamos gravando desse jeito Esse vídeo vai ser só escutando o ronco do motor Beleza, galera? Então vamos curtindo Já vamos deixando seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E vamos pra mais um carro vlog No canal Pesado Mano, olha o barulhão Olha o barulhão Ó Você é louco, hein, cachorro Bora pro vídeo então, mano Salve, galera Já tamo aqui no carro vlog, mano Tamo começando mais um vídeo pesado E esse vídeo, galera É pra vocês verem aí O barulho do motor Como que tá, mano Pra vocês escutarem Então a gente vai gravar esse vídeo aí Meio em silêncio Demorou? Pra vocês curtirem o barulho do motor Eu acho que O barulhão tá top Então compensa, mano É uma música pros ouvidos Tá ligado? E vamos pra mais um vídeo Estralando, tio Mais um vídeo estralando E galera Aí na descrição Eu vou deixar um link aí, mano De um site Que tão vendendo câmera 4K, mano As camerinhas pesadas Então, velho Se você quiser dar uma olhada No site lá, mano Dá uma olhada aí Que as câmeras tá barato, mano E é 4K A qualidade é top Então, velho Dá uma olhada aí O link tá na descrição aí Demorou? Mais um vídeo Pesadeu Pesadão, tio E vamos trampar, mano A gente tá indo trampar Mais um dia Ó o barulhão Ó o barulhão Barulhão do bagulho Negócio tá top, mano Cê é louco Mais um dia de muito trabalho Barulhão O barulhão cobre, velho Cê é louco Mais um dia de tropa Quase batendo 9 mil inscritos No canal Graças a Deus Muita luta Determinação aí Foco sempre Muito Deus no coração, mano Cê é louco Olha o barulho Cê é louco, cachorro Negócio tá top, galera Tá top demais Cê é louco, velho Sem palavras E galera Eu tenho uma notícia Pra dar pra vocês aí Uma notícia não, mano Uma dica pra vocês, mano Que tenham sonho De ser youtuber aí E gravar os carros vlog De comprar seu polo sedã De comprar seu polo hatch Tá ligado A dica que eu te dou aí, mano É pra você nunca desistir Dos seus sonhos Tá ligado Não importe O estado financeiro Que você esteja, mano Sonhe Corra atrás, mano Corra atrás Batalha Que você vai conseguir Tudo na sua vida Tá ligado Eu, mano Sou de família humilde Tá ligado Aí o cara, velho Passou milhão, tio Vai passar um radar aí, tiozão O cara passou milhão aqui, filho Cê é louco E se você tiver um sonho na sua vida, mano Vai pra cima Que você vai conquistar Tá ligado Essa é a dica que eu deixo pra vocês aí Sonhe, mano Sonhe alto Tá ligado Corra atrás Você vai conseguir, mano Eu venho de família humilde De humilde, tá ligado Venho de família humilde Nunca tive dinheiro Pra ter Dois carros De uma vez Tá ligado Eu acho que é questão de Você ser uma pessoa boa na vida Correr atrás dos seus sonhos Nunca desistir das coisas que você quer na vida Tá ligado Eu acho que uma Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês E tipo assim, mano A segunda dica que eu dou Não importa o estado financeiro Não importa o estado que você esteja em crescimento, mano Seja humilde, tá ligado Eu acho que a humildade É uma coisa que mantém você Você de pé, mano Em todas as coisas, tá ligado E você sendo humilde também Você vai trazer muitas coisas boas Pra você mesmo, mano Você vai trazer amizades boas Você vai trazer muitas coisas Boas pro seu lado, mano Não adianta você Só porque você tá num estado financeiro bom Tirar os outros Achar que você é o bonzão Porque isso aí, mano É uma coisa que a própria vida ensina Tá ligado Seja humildão Sonhe, mano Porra, desesperadamente Traz o seu sonho, mano Porque a vida passa muito rápido Tá ligado Se você tem um sonho de ser youtuber Se você tem um sonho de abrir um canal no youtube, mano Abra, mano Vá em frente, mano Se você tem um sonho de estudar Fazer uma faculdade Fazer alguma coisa na vida, mano Vá em frente Tente, mano Mesmo que não dê dessa vez, mano Mas tente, tá ligado Nunca deixe de tentar as coisas Se você tem um sonho de ser youtuber Tenta, mano Quem sabe você cresce, mano De um dia pro outro, tá ligado Às vezes eu acho que tem muita gente Que tem muito potencial Mas não sabe usar os potenciais que tem, tá ligado Não sabe descobrir Não tenta as coisas, entendeu Mas, mano Essa é a dica que eu deixo pra vocês aí Demorou? Mano, aquele golzinho ali G7, mano Tá muito parecido com o Polo, velho Os caras copiou demais, mano Não dá pra saber qual que é o Polo Não dá pra saber qual que é o Gol Eu acho que Não souberam diferenciar não, hein, mano Você é louco, esse cara O carrinho amarelo ali que top, velho Você é louco Vai lá, que louco Vai vizinho, top, mano Isso aí, mano Vamos que vamos Estamos indo trampar, mano Muita luta, né Não pode desistir Deixa eu usar, ficou tudo doendo a câmera E é isso aí, mano Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido Vamos deixar o like No próximo vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês Vou tentar falar sobre a manutenção do Polo, mano Será que o Polo dá manutenção? Então vocês vão saber aí no próximo vídeo, demorou? Tamo junto, mano E vamos trampar, mano Que hoje o dia vai ser corrido Muita luta, mano Tá ligado? Muita luta E a gente vai bater 9 mil inscritos logo, logo Se Deus quiser Tamo junto É nóis E fui, mano Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.